Glória a Deus, aleluia, 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 glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, amém irmãs, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, abram a palavra de Deus em Romanos 7 e o versículo 24, livro Romanos 4, 7 e o 24, aleluia, logo após vamos ouvir a irmã Lígia louvando o nome do Senhor, o primeiro rio da harpa cristã e depois vamos ouvir a irmã Torildes também, amém? E depois o Moelvio canta dois louvores, pode se dar, amém irmãos, aleluia, aleluia, glória a Deus, encontrou e acha aí irmãs, Romanos era o novo testamento irmãos, amém? 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 Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo desta morte? Aqui fica claro que ninguém não tem como se livrar desse corpo e da morte. Vai chegar o momento Que Vai ser Entregue esse corpo A terra E a alma e o espírito Tem que ter um destino Para com Deus Amém Papai sabemos Que este corpo Em breve Vai descer a sepultura Não vai ficar meu Pai Nenhum só corpo Para sempre nesta terra Mas nós oramos Para o Senhor preparar esta igreja Para o arrebatamento Da igreja Prepara Senhor meu Deus Meu Papai querido Esta igreja para o arrebatamento Prepara as crianças Para o arrebatamento meu Pai Prepara os adolescentes Para o arrebatamento Prepara os jovens Prepara Senhor meu Deus Os sofrerios Meu Deus E os membros Para o arrebatamento Da igreja Investe Deus Uma unção de temor Sobre a vida De cada um Meu Pai Que aqui Congrega conosco Meu Deus Eu oro Para as pessoas Que vão acompanhar O trabalho Nesta noite A transmissão Que eu venço E eu acredito Que o teu Espírito Ah meu Pai Devolver Meu Deus As pessoas Que vão ouvir Este trabalho Nós queremos Abençoá-los Todos No nome de Jesus Cristo Teu Filho Amado E você Diz a bem E pode Se assentar Diga graças A Deus Graças a Deus Amém Graças ao Senhor Por mais esta oportunidade Vamos adorar O Senhor Com que se esteja Nossas arpas É Meu Deus Glória a Deus Salve Boa Graça a Deus Dá-nos Dá-nos A paz 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 Eu tenho De Jesus Saudade Ó Quanto É Que eu vou A paz 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 Ele tem a sua promessa, ele vem morar Ele tem a sua promessa, ele vem morar Ele tem a sua promessa, ele vem morar E a sua promessa, ele vem morar Ele tem a sua promessa, ele vem morar Amém. 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 Andrá. Aditiable円. Amém. Gostadinhos. Almira a paz com o Senhor, né? Vamos louvar a 2 nº NO3 da nossa arco. Aleluia, a 2 no 3. Rolando que eu passo. Plena paz e santo gozo Tenho em ti, ó meu Jesus Pois eu criei tua morte sobre a cruz O Senhor só confia neste mundo viverei Enquanto aleluia ao meu Deus A glória, meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que eu louvo, eu também eu louvarei Enquanto aleluia ao meu Deus O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim Pois a graça me encheu de amor sem fim Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei Enquanto aleluia ao meu Deus Ó glória, meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que eu louvo, eu também eu louvarei Enquanto aleluia ao meu Deus Nesse mundo não deseja tão bondoso salvador Não sabendo agradecer seu grande amor Eu, porém, estou gozando por favor da sua dor Enquanto aleluia ao meu Deus Ó glória, meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que eu louvo, eu também eu louvarei Enquanto aleluia ao meu Deus Quando o povo israelita com Jesus se consertar Dando glórias a seu nome sem cessar É de tempo, céu e terra, ao descer a mesma vez Vem torando aleluia ao meu rei A glória, meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que eu louvo, eu também eu louvarei Enquanto aleluia ao meu Deus Aleluia, glória a Deus Vamos louvar mais um, então O cento e sete Nossa arpa Firme nas promessas Aleluia, esse é o motivo de vocês estarmos aqui nessa noite Porque nós cremos na promessa do Deus Todo-Poderoso Aleluia Bem, cento e sete Vamos dar o nosso melhor nessa noite Fazer uma moral linda Para Jesus, aleluia Cento e sete Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Filho Glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Filho Firme nas promessas do meu Salvador Trantarei louvor e salve ao Filho A Deus Vindo na dispensação do seu amor Firme nas promessas de Jesus Vem, vir, 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 É fazer que não falhar, quantas tempestades vem no grau solar, nem o rebu rir, nem o batalhar, firme nas conversas de Jesus. Firme, firme, firme nas conversas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas conversas de Jesus. Firme na promessa do Senhor Jesus, tem amor ligado com a sua luz. Cada dia mais alegre, na luz, firme nas conversas de Jesus. Firme, firme, firme nas conversas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas conversas de Jesus. Glória a Deus, diga Senhor Jesus, me encha do Teu Espírito. Amém! Aleluia, glória a Deus. Vamos apresentar os visitantes nesta noite e a irmã Raquel vai cantar. E depois que ela cantar, nós vamos ouvir uma saudação de cinco minutos com o nosso irmão Ivan. Amém, irmãos? Dá para mandar uma glória para Jesus? Dá para dizer aleluia? Vemos aqui o pastor Iluí nos visitando hoje aí no sábado, não é? Seja bem-vindo, se sinta bem na casa do Senhor. Está aí na excelentíssima esposa dele, qual está também com nós. E a sua filha, Deus abençoe, em nome de Jesus. Os demais são todos na casa. Vamos se colocar em pé. Que a outra menina lá, minha filha, está de roupa nova. Por isso que vocês não conheceram ela. Amém, irmãos? Deus tem abençoado. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe os obreiros que aqui estamos, músicos. Os que não puderam vir à igreja também. Deus abençoe onde quer que esteja, mãe. Aleluia, eu gostaria que você sentisse a presença de Deus na tua vida de hoje. Amém? Vamos mandar um bem-vindo bem alto para o pastor Iluí e a sua família. Vamos lá? Amém. 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 Pois, como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem três dias e três noites no seio da terra. Os nemivitas ressurgirão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Amém? Jesus, ele é maior que tudo, maior que a sabedoria, maior que a riqueza, maior que tudo que Salomão produziu no seu reino, no tempo da glória dos homens, Jesus é maior que tudo. Vamos louvar o Senhor com o âmbito de número quatrocentos? Aleluia, ouça teu céus. Que é só Jesus, meu irmão, certo? Aleluia, maravilha, maravilha. Em Jesus, vivendo cada dia, Em Jesus, eu tenho alegria, Em Jesus, eu tenho alegria, O Deus tão adorado Em Jesus O pão é perfeito Em Jesus A graça é inimiga Em Jesus O bênção e maldita Em Jesus Minha alma é perdida Em Jesus O bênção e salvação Em Jesus O bênção e maldita 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 Aleluia, graças a Deus Em Jesus Nós sempre vamos vencer Temos que acreditar nisso Né, irmãos? Amém? Vamos ouvir a exposta do pastor Luiz Louvando o nome do Senhor Logo a próxima Vamos ouvir o nosso irmão Valdomiro Segundo o que Deus Colocar em seu coração Nesta noite Dá pra mandar glória Pra Jesus Dá pra dizer aleluia Diga Jesus Precisamos Ser tocado Pelo teu poder Nesta noite Aqui Amém Amém Deus olha pros que estão Contando Glória Diga ao Senhor Jesus E encha Os teus filhos E encha os filhos Aleluia Deus Deus Sempre abre Uma porta pra lhe dar E preserva o mundo em bem Se o mais colhido nele está Deus não lhe deixa bem Por um minuto Pra lhe dar Ele não lhe dá Deu O momento certo Que fez Deslá Por um minuto O que Deus Deus Teus filhos Deu É o momento certo Mas cair ao chão Deus é sempre fiel Pra lhe dar Ser teu Sempre fiel Jamais deixa você fracassar Sempre fiel Não te deixa Para atrasalhar Sempre fiel De uma força E na luta Vai você Cantar Deus é fiel De uma força Só pra vencer Te faz passar Pelo fogo E ainda Só pra viver Que luz Que isso Levanta E não te deixa Perigo Sem mais Águas Mais carinho Só pra você Ser Sempre fiel Jamais deixa Você fracassar Sempre fiel Não te deixa Para atrasalhar Sempre fiel De uma força E na luta Vai você Cantar Deus é fiel De uma força Pra vencer Te faz passar Saber o fogo Que ainda Sobreviver E os espíritos Se levanta Não te deixa Ver Segue Nas águas Seis caminhos Só pra você Ser feliz Destrói teus inimigos Destrói teus inimigos E põe a agitar Nossa saída Tanto escape Com sua forte Vamos prever Vamos sempre A tua vida Por que Seis caminhos Deus é sempre fiel A idade é meu Jesus é sempre fiel Jamais deixa você pra cantar Jesus é sempre fiel Não te deixa para trabalhar Jesus é sempre fiel Te dá força ainda Nunca vai você cantar Jesus é sempre fiel Te dá força pra vencer Te vai passar pelo amor Que ainda sobreviver Se dos espinhos te levanta Não te deixa ver Seca as águas Faz caminho só pra você ser Jesus é sempre fiel Jamais deixa você pra cantar Jesus é sempre fiel Não para trabalhar Jesus é sempre fiel Te dá força ainda Nunca vai você cantar Jesus é sempre fiel Te dá força pra vencer Te vai passar pelo amor Que ainda sobreviver Se dos espinhos te levanta Não te deixa ver Seca as águas Faz caminho só pra você ser Jesus é sempre fiel Só pra você ser Amém? Tem forte quebra pra Jesus Dá pra dizer glória a Deus, irmãos 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 Aleluia! Glória a Deus, irmãos A presença do Espírito está na casa Amém? Eu sou da Luz com a paz Eu sou da Luz com a Paz 509 509 Amém Eu sou do Mar e a Tumá Me enconoce��록 o dia Tudo sol nos vai der Me encamorienta na praia Nós somos do mar e a morte jamais alcançará Mas ao lar e fogo no futuro A melhor e nova vida serás Tanto somarei a caia Tanto somarei a fumar E todos sentirá Todos vamos ouvirá Tanto somarei a caia Mas no início da vida Com que a falsa justiça virá Nós veremos a terra prometida Tanto somarei a caia Tanto somarei a caia Tanto somarei a caia Tanto somarei a caia Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Salve a Maria de Deus e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. É motivo de alegria. Está na cara do Senhor Jesus, adorando o nome dele. Aleluia. Espírito. Deixa. Minha vida. Enche com teu poder. Porque se eu quero ser. Espírito. Eu venho a ser. Espírito. Deixa. Minha vida. Enche com seu poder. Por tu vida. Eu venho a ser. Diante do teu altar Espírito Encha minha vida Enche com teu poder Por ti eu quero ser Espírito, enche o meu Deus As minhas mãos eu quero levantar E eu vou te adorar Meu coração eu quero levantar Diante do teu altar Aleluia Glória a Deus, irmãos Aleluia, irmãos Aleluia Vamos adorar o nome do Senhor Com o meu digno de glória Aleluia Glória a Deus, irmãos Glória a Deus, irmãos Glória a Deus, irmãos Amém. 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 Glória a Deus. Por isso, irmãos. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Amém. É culto de Santa Ceia. Aleluia. Se Jesus não voltar, certamente Deus tem uma palavra para a tua vida aqui amanhã à noite. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando, né, irmão Márcio. Deus abençoe os irmãos também que depois vão olhar, aleluia o culto, aleluia pelo YouTube, que Deus possa abençoar. Já estamos com 408 inscritos, se não me engano, né. Uma bênção. Então olha a responsabilidade tua quando tu assume esta tribuna aqui. Tem uma multidão que vai te olhar depois. Amém. E se tu quiser ver como foi, chega em casa e olha. E é uma bênção de Deus. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Dá para dizer aleluia. Pode ir, irmão Márcio. Deixa eu lutar. Glória, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Santo, Santo, Santo Senhor. Santo Amado Igreja, conduz-se para o Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. 처� Essa palavra que irmãos fala sobre uma mulher que ela foi ao encontro do Senhor quando ele estava ali junto com seus discípulos e ali ela derrama um guento sobre a cabeça do Senhor Jesus e ela seca os seus pés com o seu cabelo. Veja que ela faz isso em forma de gratidão, de gratidão porque ela teve um encontro um dia com o Senhor Jesus e ali o Senhor ofereceu a água da vida para ela, a água que nunca ia, a água que ia saciar da sua sede. Então veja que ela ficou grato ao Senhor porque ela recebeu esta água, a água da vida, a água do Espírito Santo que nunca ia se acabar mais na vida dela. Então por isso que ela fez isso em forma de gratidão. E veja que Deus é tão bom para nós que às vezes nós esquecemos, às vezes, de ser grato ao Senhor. E quando eu estava ali assentado, o Senhor fez-me lembrar de muitas coisas que Ele tem feito por mim. Mesmo não sendo merecedor, mas mesmo assim, Ele me abençoou, Ele me trouxe para dentro da casa do Senhor e me abençoou espiritualmente e materialmente. Como eu testemunhei ontem na casa do Senhor, que esses dias o Senhor me abençoou porque uma vez eu passei por dificuldade e eu estava desempregado, estava sem emprego e ali eu pedia para o Senhor que o Senhor abrisse uma porta para mim. Então o Senhor abriu uma porta para mim, então no dia de sábado ali, eu trabalhei até as seis e meia e eu estava em casa me arrumando para vir na casa do Senhor. E veja que ali chegou a visita e eu convidei a visita para vir na casa do Senhor, eles não quiseram vir, mas eles deixaram eu vir na casa do Senhor. Então eu agradeci ao Senhor porque eu estava cansado, mas mesmo assim eu vi a casa do Senhor em forma de gratidão, porque quando eu pedi para o Senhor que o Senhor abrisse uma porta para mim e o Senhor abriu. Então eu estava cansado, mas veja que na quinta-feira agora dessa semana que passou, eu cheguei em casa mesmo, estava trabalhando e cheguei em casa e quando eu fui para vir para casa do Senhor, o meu carro ali não pegou, não teve jeito, então veja que eu pude ver que o inimigo ali ficou furioso, porque eu fiquei feliz de poder vir na casa do Senhor naquele sábado. Mas na quinta então, o inimigo fez de poder vir na casa do Senhor, mas veja que eu orei ao Senhor e o meu carro deu aquele problema, mas depois eu fui ligar o carro depois de outro dia e o carro então, ele funcionou tudo certo e hoje eu pude estar na casa do Senhor, ontem eu pude estar na casa do Senhor. Mas veja que o inimigo, quando ele vê que a gente está feliz, está grato ao Senhor, ele sempre faz algo para que nós venha, das vezes, se entristecer, porque eu queria estar na casa do Senhor ali na quinta-feira, mas não pude. Então, veja que essa mulher também, ela aproveitou aquele momento ali, porque o Senhor, Jesus, ia ser crucificado mais adiante ali. Então, ela aproveitou aquela única oportunidade dela de ir ao encontro do Senhor Jesus e agradecer o Senhor, porque ela sabia que depois ela, quem sabe, não ia poder mais fazer aquele ato ali na presença do Senhor. Porque ela sabia que o Senhor Jesus ia ser crucificado ali, quem sabe, e não ia poder mais fazer. Então, ali era a única oportunidade de agradecer o Senhor Jesus. A mesma coisa é nós, nós temos que aproveitar, enquanto nós podemos vir à casa do Senhor, agradecer o Senhor, porque nós não sabemos quando nós vamos estar aqui. Porque nós não sabemos se amanhã nós vamos estar aqui. Nós não sabemos se a igreja do Senhor vai estar aqui. Mas, enquanto nós pudermos estar dentro da casa do Senhor, nós podemos fazer isso em forma de gratidão ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Diga, Senhor Jesus, me encha do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Pois vamos orar pelos mantenedores da casa do Senhor Jesus. E Deus vai abençoar todos os mantenedores da igreja, porque quem cuida da obra é Ele. Nesta tarde pagamos a prestação da igreja de Glorinha, que nós pagamos 1.600 por mês de prestação daquela igreja. E Deus tem cuidado, não tem deixado faltar nada lá para nos pagar aquela prestação. Deus tem abençoado os mantenedores desta igreja, os vicimistas, os ofertantes, porque a obra é dEle. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. A igreja do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. 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 Sombra do somo de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Puxa uma oferta e agora eu quero abençoar ela em nome de Jesus. O que não tem. Aleluia. Pelo menos desperte um sentimento de poder ajudar a obra de Deus. Aleluia. Igreja vive por fé. Aleluia. Glóias a Deus. Aleluia. Glóia a Deus. Pai. Teu povo pegou uma oferta. Para oferecê-la a tua casa Meu Deus, esta oferta custou suor e sangue Pois aí está o trabalho dos irmãos Meu Pai, eu quero pedir para o Senhor abençoá-los Que nunca falte nada Olha para os autônomos e os empresários e comerciantes Que aqui estão nesta noite e que vão ofertar Que esta oferta possa mover os céus De uma forma tão poderosa E que o ofertante no dia de amanhã Já possa ver o resultado do seu sacrifício Que vai ser lançado nesta terra fértil É o que eu te peço em nome de Jesus Amém, amém irmãos Pode passar Irmãos, vou contar o testemunho em meio minuto Eu estava saindo sexta-feira E eu vi um menino passando lá para o pastor Ele vendendo E eu fiquei com vontade de comprar do menino E eu pensei, não me oferecer Eu fiquei com vontade de comprar do menino E eu fiz a volta na quadra E ele vinha vindo E eu peguei o dinheiro e já segurei na mão Fiquei mostrando para ele E ele veio rindo para mim Aleluia E ele disse, mas tu vai me comprar? Eu disse, sim Aí ele achou tão engraçado Que ele não me ofereceu Ficou rindo para mim E quando eu comprei a mercadoria dele Algo disse para mim Através desta ação que do fez Eu vou mover as vendas para você neste dia Aleluia irmãos E aconteceu um milagre Sem tamanho sexta-feira no meu negócio Porque Deus é fiel Amém 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 E o que é doido, querido, querido, querido A noite do homem a sua voz Que o homem a sua voz E a noite do homem a sua voz E o seu vencedor Só um tempo tirado pra ser vencedor E com o que é doido, querido, querido, querido E com o que é doido, querido, querido, querido Aprendi que tudo isso vai passar E o hino da vida Você irá cantar Eu não provo o crente Além das forças Ele sabe até hoje Você pode sofrer Nesta vida que o outro Deus vai enjulgar E as promessas que Deus se cumprirão Eu dependi de você pra isso acontecer Levante a cabeça E também com a cidade Aprendi que tudo isso vai passar Faça o céu e faça a terra Tudo vai passar Mas o que Deus te põe é Deus E cumprirá Em tua vida Deus escreveu a sua história Com a própria vida E após o interrogação A vitória é cará E cumprirá Faz o céu e faça a terra Tudo vai passar Mas o que Deus te prometeu Te cumprirá Em tua vida Deus escreveu a sua história Com a própria vida A vitória é garantida Não deixe a lei das forças Quem sabe a cor que você pode suportar Mas na lágrima e no outro Deus vai enxugar E as promessas que Ele fez se confiar Só defende de você pra isso acontecer Levante a cabeça e promete a vitória Faça o céu e faça a terra, tudo vai passar Mas o que Deus te prometeu se curtirá Em tua vida Deus escreveu a sua história com as próprias mãos Não encontro interrogação A vitória é pra ar e não olhar Faça o céu e faça a terra, tudo vai passar Mas o que Deus te prometeu se curtirá Em tua vida Deus escreveu a sua história com as próprias mãos Não te importou o meu coração A vitória é garantida Deus escreveu a sua história com as próprias mãos A vitória é garantida A vitória é garantida Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Vou ler aqui em Lucas 10 e 35 que diz assim No dia seguinte tirou dois denários E os entregou ao hospedeiro No dia seguinte tirou dois denários E os entregou ao hospedeiro Dizendo Cuida deste homem E se alguma coisa Gastares a mais Eu te idealizarei Quando voltar Irmãos, nos últimos meses Nós estamos ali Aprendendo com as parábolas Na copébola E eu pude perceber Ouvindo E pregando E lendo as parábolas Que nós Quando se deparamos com as parábolas de Jesus As parábolas de Jesus São comparações E quando nós nos deparamos Quando eu me deparo com as parábolas de Jesus Eu sempre me coloco no lugar Daquela comparação boa Por exemplo, irmãos A parábola dos dois fundamentos Claro, eu olho e penso Que eu sou aquele homem sensato Que fez a sua casa sobre a rocha Nunca me comparo com aquele insensato Muitas das vezes Embora sempre insensato E imprudente Mesmo assim Me comparo com o homem sensato E imprudente Que fez a casa na rocha Na parábola do joio Por exemplo, irmãos Eu nunca me comparo com o joio Eu sempre me comparo com o trigo Embora das vezes Muitas das vezes Sendo um joio Embora das vezes Nós sendo um joio Nós nos comparamos com o trigo E assim vai, irmãos Por exemplo, na parábola da figueira A figueira estéreo Nós jamais sermos a figueira estéreo Embora as vezes Muitas vezes Não frutificando nada, irmão Nós queremos ser a árvore Que dá bons frutos, né? Nunca nos comparamos Nunca nos equiparamos Com a figueira estéreo Que não presta pra nada Também, irmãos Na parábola das dez virgens Por exemplo Nós nunca nos comparamos Com aquelas cinco virgens imprudentes Muito embora as vezes Não tendo um pico de óleo Na vasilha Nós queremos nos comparar Com aquelas virgens sensatas Que estão sempre cheias de óleo Graças a Deus É, irmãos Na parábola também Dos talentos Por exemplo Embora as vezes A gente não está Fazendo nada na obra As vezes Nós estamos fazendo nada Enterrando todos os talentos Mesmo assim Nós achamos Que somos Aquele homem É, que trabalhou Os cinco talentos Que está trabalhando Todos os talentos Que Deus deu E nós temos Pensando que temos Uma capacidade tão grande De frutificar muito mais Ainda E receber muito mais talento As vezes Nós estamos querendo Querendo receber Receber talento E irmãos E aquele que nós temos Nós não fizemos nada com ele Eu aprendi, irmãos Como nós somos hipócritas Lendo e meditando Nas parábolas, irmãos Nós sempre queremos Nos comparar E na parábola Do bom samaritano Eu vejo aqui A mesma coisa Quem que se compara Com o fariseu, por exemplo Ou com o levita Né Ninguém se compara Com o fariseu Muito embora As vezes Nós vemos Um irmão machucado Nós vemos Um irmão caído Nós vemos Pessoas que necessitam A nossa ajuda Mesmo assim Nós não fizemos nada E mesmo assim Achamos que somos O bom samaritano Da história É Vendo as pessoas Gemendo Às vezes Mão Cristiano Não temos a coragem O amor suficiente Para estender a mão E nós Não, eu não sou o fariseu Eu não sou o levita O levita é aquele Que canta E canta E manda O cara Levanta a mão Bata a pau Meio chora Cantando Mas quando vê Alguém necessitado Não faz nada Para ajudar Assim é o fariseu Também O fariseu O fariseu É um religioso Né Com a bíblia Embaixo do braço O sapato bem Flustrado A gravata bem Arrumada Irmãos E O religioso Vendo alguém Caído Machucado Às vezes Não tem capacidade Irmãos Não tem amor O suficiente Para estender a mão E quando nós olhamos Para a parábola Do bom samaritano Nós não nos comparamos Com essas pessoas Nós temos o bom samaritano Da história Mas eu quero dizer Para você Que nós nunca Fomos o bom samaritano E nunca seremos Nós nunca seremos O bom samaritano Da história Porque nós não temos Capacidade alguma Às vezes De ajudar ninguém Nós não podemos Irmãos Aqui Irmãos O máximo Que nós somos É aquele homem Caído Gemendo Machucado Sangrando Irmãos Abatido Arruinado Nós somos Éramos outrora Quando não aceitamos A Jesus Quando nós ainda Estávamos longe De Cristo Nós éramos aquele homem Caído ali Assaltado Sem nada Caído Chorando Dolorito Sangrando Irmãos Nós éramos aquele homem Ainda bem Que o bom samaritano Jesus Jesus sim É o bom samaritano Esse tem condições De curar As feridas Da alma Se você estiver Com a sua alma Amargurada Se você está Com a sua alma Abatida Aflita Doente Eu não posso Fazer nada E se eu estiver Assim Com a minha alma Abatida Cansada Com a minha alma Amargurada Com a minha alma Doente Você não pode Fazer nada Por mim Por isso Que nós Não somos E jamais Seremos O bom samaritano Da história É só Jesus E ainda bem Irmãos Que eu não sou O bom samaritano Irmãos Nós somos Agora que aceitamos Jesus Nós somos O hospedeiro Eu e vocês Temos O hospedeiro Da história O bom samaritano Sara as pessoas O bom samaritano Ele Sara as feridas E traz Para a hospedaria Aqui a igreja A igreja É a hospedaria É o hospital Dos exilados Aqui é o hospital Dos doentes Dos abatidos Dos amargurados Daquias que estão Com a alma Angustiada Aflita Com a alma Dolorita Com a alma Abrete Do espírito Amargurado Como Ana Aqui é o hospital E o bom samaritano Ele pega as pessoas Como eu Como o Samuel Por exemplo E traz Para a igreja É E entrega Os hospedeiros Que somos Eu e você E ele diz Aqui nessa palavra Cuida bem Eu estou Eu já te paguei Eu estou te pagando Para você cuidar deles Esse curto Um acaso Você tiver que gastar Um pouco mais Quando eu voltar Eu vou acertar As contas contigo Hospedeiro Amém Irmãos Se você quer se comparar Com alguém Nesta parábola Do bom samaritano Se compare Com o hospedeiro Cuide bem Das pessoas Que adentram aqui Ajude as pessoas Que adentram Irmãos Na igreja Machucado Caído Precisando De um socorro Precisando De um abraço Precisando De um carinho Precisando De uma perda de mão O bom samaritano O bom samaritano Tem ajudado As almas Tem trazido Para a hospedaria Mas nós estamos Cuidando deles Nós estamos cuidando Das pessoas Que vêm para o culto Nós estamos cuidando Das pessoas Que Jesus O bom samaritano Tem trazido A nossa hospedaria Irmãos Às vezes eu vejo Os trocos convertidos Como o irmão Aqui que eu dei O exemplo agora No sábado Ali, pastor Ninguém Mas poucas pessoas Eu vejo Esse dia eu trouxe Um outro rapaz Ali também Ele ficou num canto Ali, pastor Poucos foram ali Conversar com ele É Este não fui eu Que trouxe, irmãos Eu fiz o convite Foi Deus Que trouxe ele Foi o bom samaritano Que trouxe ele Na nossa hospedaria E entregou os cuidados Dos hospedeiros Mas os hospedeiros Estavam ocupados Com outras coisas Que estavam ali Nas mesas, né E não Não tomaram conta Não deram um bom amigo Não estenderam Uma conversa Não Nós não estamos cuidando Das pessoas Que o bom samaritano Tem trazido à hospedaria No ano que vem, irmãos Fica o alerta Nas quintas-feiras lá Há muitas Pessoas caídas Amarguradas As abatidas Doentes Que o bom samaritano Leva lá Na hospedaria E os hospedeiros Estão preocupados Com tantas outras coisas No pátio da igreja Poucos estendem a mão Poucos demonstram Os carinhos Estão preocupados Com tantas outras coisas Nós somos, irmãos Um hospedeiro E às vezes Temos que ser Um hospedeiro mal O hospedeiro já fez O senhor samaritano Já fez tudo por nós Agora é a nossa É a nossa vez De hospedar bem as pessoas Seja O hospedeiro da história O bom samaritano Você jamais vai ser Nem eu No máximo Um bom hospedeiro Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Graças a Deus Saúdo Amado E creio de igreja Com a graça E a paz Do Senhor E salvador Jesus Cristo Amém Amém O privilégio Está na casa Do Senhor Deus é bom Para nós Dar este Privilégio Ter esta grande Oportunidade Estar aqui Para prestar um culto Para o seu Santo e poderoso É maravilha É ser salvo Pela graça Por meio da fé Que não vem de nós É bom de Deus Glória a Deus Tem uma palavra No Evangelho de Lucas Capítulo 8 Versículo 50 Versículo 50 Como Jesus Pregava Era de Surpreender As palavras Dele Olhando o Evangelho Às vezes Nos surpreende O que ele Dizia Para os seus Ouvintes Para a viúva De Naim Estava indo Enterrar O único Filho dela Ele disse Não chores Eu Como que não ia chorar Mas ele ia Resuscitar O filho dela E aqui eu vejo Outra palavra Que parece um absurdo Dele também Porque aqui Também Jairo Ele tinha Só uma filha E ele tinha Recebido a notícia Que a filha dele Acabara de morrer Na hora que ele Recebe a notícia Que morre A única filha dele Jesus disse Não temas Meu Deus Mas como que não vai temer Devia estar Desmoronado Devia estar Partido Em pedaços E Jesus Não temas Não tinha sido Um animal De estimação Dele Ou Algo Dessa natureza Que tinha morrido Era a filha Única E ele diz o seguinte Aqui Não temas Não temas Crê somente E serás salva Então Que esta poderosa palavra De Jesus Para nós Não temer Não tem medo Este mundo Este mundo Não tem Que não está Com medo A humanidade Está Cheia De medos Eu Estou cheio De medos E eu tenho Que lidar Com isso E de uma Maneira Melhor Melhor Possível E Eu Meditando Eu lembrei Que o apóstolo João Disse que o amor Lança fora o medo E eu pensei Mas será que eu não tenho mais amor Para não conseguir lançar fora Este medo De dentro de mim Como tem medo De tudo O povo tem medo A respeito Da vida espiritual E tem medo A respeito Da vida familiar Do casamento Dos filhos E de todos Que formam A sua família E o povo Tem medo A respeito Da sua saúde E o povo Tem medo A respeito Da sua vida financeira E o povo Está vivendo Com medo Mas a palavra De Jesus É Não temas Não tenha medo Eu acho Que a única Forma Para nós Vencer isso É bloquear Esse contato Com o diabo As pessoas Elas bloqueiam Todos Nas redes sociais Ah eu bloqueio Não sei quem Eu ouço falar Ah bloqueio Alguém da família Eu bloqueio Colega Mas bloqueio O primeiro É satanás Deve ser bloqueado Porque o acesso Dele é na mente Do ser humano É no pensamento E no sentimento Do ser humano E quando vier Esse pensamento E esse sentimento Você diga O sangue De Jesus Tem poder Terrependo Satanás Isso é mentira Tua Pai É mentira Isso jamais Deus vai permitir Que aconteça Na minha vida Mentiroso Pai É mentira Nunca se firmou Na verdade É mais uma Das tuas mentiras Bloqueia ele Nos teus pensamentos Bloqueia ele Nos teus sentimentos Amém Ó meu Deus Quando começar Vim esse sentimento Começa a rejeitá-lo Fechá-lo Todo acesso Que ele tem Na tua vida Para ter que ativar Aí nós vamos começar Ver Amém Que as coisas vão Começar a mudar Na nossa vida Amém Eu tenho pensado Que O pior do que Passar fome É ter medo De passar fome Aleluia Eu acho que Ter medo De passar fome É pior do que Passar fome Eu acho que Pior do que Ficar doente É ter medo De ter Uma doença Incurável Eu começo a pensar Eu começo a pensar Que o pior do que Ter problema Na família É deixar o diabo Ter enchente Pensamentos E sentimentos De que coisa O que vai acontecer Vai acontecer na tua família E assim que ele está agindo É o campo de batalha Travada Contra o mal Está tudo Na nossa mente E ele tem E ele tem este acesso Muitas vezes Colocando pensamento Ruio O dia inteiro E assim ele vai Atormentando E assim ele vai Escravizando as pessoas E um Se suicida Outros Entram com depressão Outros Estão com síndrome Pânico E tantos males Ele está fazendo Através de sentimentos E pensamentos Ruins E Jesus está dizendo Não tem mais Não que espante Eu sou contigo Eu sou teu Deus Eu te ajudo Eu que sustento Eu que esposto E ele se trouxe aqui Para te encher De palavra boa Para dizer Que mais são os Que são contigo Do que os Que são contra você Para te dizer Que o cavalo Se prepara Para a batalha Mas a vitória Vem do Senhor Para te dizer Que o Senhor Viu em carros E em cavalo Mas nós fazendo menção Do nome do Senhor Para te dizer Que nenhuma arma Preparada contra ti Vai prosperar Para te dizer Que ele tem o poder Para pisar Serpentes Correios E toda a força do mal Para te dizer Que você vai pisar O meu E aspe-lhe E calcada E passa Em teus pés O filho E não A serpente Para te dizer Que ele O Senhor É o teu Deus É que estará contigo Todos os dias Até a consumação Do exame Não dá mais Não aceita Esses pensamentos Isso é do diabo Não aceita Esses sentimentos Isso é do diabo Bloqueia tudo Vai bloqueando Bloqueia o primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto É que nem a A empresa da Vivo E liga com um número Tu bloqueia Liga com o outro Tu bloqueia Liga com o outro Liga com o outro Você vai bloqueando tudo Até que um dia Você liga para ela Cheio de educação E diz como eu disse Olha Eu sou cliente de vocês E eu acho que vocês E eu acho que vocês São a pior empresa Que tem Que eu já vi até hoje Porque vocês não respeitam Os clientes de vocês Vocês não deixam Os clientes de vocês Trabalhar Comeram Os clientes de vocês Vão conseguir pagar Vocês desse jeito Ninguém consegue trabalhar Vocês limpo A gente para de trabalhar Vai atender a vocês Querida educação E ela me disse o seguinte Ah tem que entrar no site Eu disse Ah mas eu não sei Ele dá no site E todos os outros clientes Também que vocês tem Muitos não sabem Também entrar E assim ficou Nossa conversa Cheio de educação Respeito Muito obrigado Deus abençoe Tchau E ela acho que Teve misericórdia E parou Com essa explicação Tudo Então você vai bloqueando Do que um jeito Do outro E Deus vai te dando E até que termina Isso tudo E começa a vir Outros pensamentos Aí para esses pensamentos Do Tiago Porque está tudo Trancado Tudo fechado Tudo bloqueado Tudo neutralizado Para eles Aí começa a vir Os do céu Aleluia Aí começa a vir Os pensamentos De Deus Aleluia Do paraíso Do novo céu Da nova terra Da vida eterna De paz e gozo Eterno Descanso eterno Felicidade eterna Tudo preparado Para o crente Aleluia Mas primeiro Tem que bloquear Tudo que é do inferno Tudo que vem do diabo Tudo que você Desconfiar Já reprenda Aleluia Já diga Eu não aceito Isso eu não aceito Para minha vida Mais Eu só aceito Pensam E torna Está tudo Está tudo Atormentado Atormentado Por espírito Do diabo Estão sempre tentando Lançar medo Lançar preocupação Para nossa vida Vamos colocar em pé Amém Vamos orar Aleluia Eu não vou pregar Porque os irmãos Já pregaram Bem Pregaram Chega Aleluia Eu vou deixar Para pregar amanhã Amém Irmãos Glória a Deus Pela palavra Graças a Deus Essa palavra Foi para você Tá bom Aleluia Clique a cabeça Fale com Deus Para Deus Arrancar os medos Que lhe cercam Ah fale com Deus Para tu Ter uma esperança Viva Do diabo Não te fazer Inferior a nada Pai Olha para este Cristão Que tem poder Para vencer O demônio Tem autoridade Para vencer A maguba Tem autoridade Para vencer As enfermidades Tem autoridade Para vencer Meu papai querido As dificuldades Desta vida Em nome de Jesus Todo este medo Que cerca Esta pessoa Que nos acompanha Pelo Face Nós repreendemos No nome de Jesus Meu pai querido Esta enfermidade Que tem cercado Esta pessoa Nós repreendemos No nome de Jesus Senhor meu Deus Nós lhe viramos Uma unção Para que o teu espírito Toque na vida Desta pessoa E ela receba Paz E ela receba A alegria Ela receba Esperança Ela receba A vida Ela receba A saúde Ela receba Meu pai querido Tudo O quanto está necessitando Nós abençamos Os cantores Que cantaram Nesta noite Os pregadores Os músicos Nós abençamos Meu pai Todos No nome de Jesus E a igreja diz Amém Levanta a mão E diga Jesus Abençoa Abençoa Minha casa Minha família Meus negócios Em nome De Jesus